Aos amigos aí que nos seguem nas redes sociais, nós queríamos avisar que devido à pandemia, infelizmente, nós temos que adiar a nossa viagem. Nós vamos rumo a Manaus e Manaus, como muitos têm visto aí pela televisão, o negócio está muito sério. Nós queríamos pedir desculpas e dizer que muito em breve, muito em breve mesmo, nós vamos postar no nosso canal muitos vídeos da nossa mais longa aventura. Um abraço a todos e espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível.